Pessoal, boa tarde. Como que vocês estão? O trem embaçou o meu negócio aqui. Pessoal, essa noite eu perdi o sono. Não, eu perdi o horário. Eu usei o manjerona e, gente, eu não posso usar aquele manjerona meio de semana. Não posso. Hoje eu vi que eu não posso. Nossa, eu não consegui nem escutar o meu despertador e olha que ele é alto. E eu não escutei, gente. Eu fui acordar umas 10 horas porque meus meninos dormem até mais tarde, sabe? Eles é bom de cama. E aí eu acordei com o Raja chorando. Nossa, eu levei um susto. Perdi meu rosário. Mas tá bom, agora eu tô passando um cafezinho. Agora são quase 3 horas da tarde e eu vou passar um cafezinho porque hoje eu nem passei café. Eu acordei tão tarde que eu já fui organizando os meninos e aquela correria. Coloquei a batata aqui pra cozinhar porque eu vou tentar fazer hoje aquele pão de batata com vocês. Vamos ver se vai dar tempo, né? Já tá um pouco tarde. Vou começar a fazer o pãozinho com vocês e eu vou fazer na batedeira, gente, porque olha só a hora. Já tá muito tarde. Se eu for fazer esse pãozinho na mão ainda vai demorar mais ainda. Mas eu já fiz esse pão na mão várias vezes, gente, e dá super certo. Na realidade eu gosto mais de fazer a mão porque eu gosto de pôr a mão na massa, sabe? É muito bom. Pessoal, uma dica. A batata, ela é 250 gramas. Você não pode pensar assim, ah, eu vou colocar mais batata porque vai ficar mais gostoso. Não, aí depois seu pão não vai prestar. Muita gente fez isso. Pensou assim, não, quanto mais batata melhor. Mas não é. É 250 gramas. Não deixa passar disso, tá? Aqui, esse pouquinho, mas essas duas aqui, deu 250 gramas. Aí aqui eu tenho todos os meus outros ingredientes. Eu vou deixar pra vocês aí. Pra vocês... Ah, não vai ovo, só vai gema, tá? Não vai o ovo inteiro. E aqui tá a água. Essa receita, eu vou dar uma amassada aqui nas batatas. Essa receita, gente, ela tá lá no meu e-book. O intuito do meu e-book é igual eu falei pra vocês. Vocês querem fazer algum almoço, um lanche da tarde, uma sobremesa. É só vocês abrem seu celular e vai lá. São todas as minhas receitas. Porque eu acho muito mais prático do que ficar caçando, sabe? Vai lá no Instagram. Aí muita gente salva e depois o negócio desaparece, some. Então, quando você tem já o e-book direitinho no seu celular, ou você pode imprimir ele também. Nossa, eu quero fazer um lanche da tarde. Eu quero fazer um pãozinho. Você pega seu celular, vai lá e abre meu e-book. Ainda mais se você comprar as videoaulas e os dois e-books juntos, vocês vão ter aí quase 70 receitas. Então, é muito mais prático pra quem quiser, tá? Não quer ficar perdendo tempo procurando o feed. Tem o e-book. Então, aqui já tá bem amassadinho. Se você já fizer com as batatinhas morna, vai ser bem melhor, porque daí vai ajudar na massa, tá? Eu sempre gosto de cozinhar a batata do dia mesmo. Cozinho e vou fazer meu pãozinho. Tem hora que eu até emendo almoço com esse pãozinho. E aí, enquanto eu vou fazendo almoço, já vou cozinhando as batatas, já vou batendo esse pãozinho na batedeira. E rapidinho fica pronto. E aqui eu coloquei as batatas. Vou colocar as gemas. São cinco gemas, tá, gente? Vou colocar o açúcar. O fermento, porque o fermento, o açúcar alimenta o fermento, então é muito importante. E aqui eu já tenho a manteiga. E agora eu vou bater isso aqui tudo. Na sua batedeira, você vai escolher esse gancho aqui, ó. Que é o gancho que ele parece um anzol. Se ele tiver esse gancho, dá pra você fazer. Aqui eu vou dando uma parada. Vou raspando as laterais. Raspando o fundo. A única coisa, assim, que eu acho, que eu não gosto tanto nessa batedeira, nessa marca, é porque lá no fundo sempre fica alguma coisa, sabe? Dependendo do gancho, não pega lá embaixo. Então, a gente tem que estar sempre rapando. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí eu vou voltar a bater e vou colocando farinha e revezando com um pouquinho de água e vou deixando bater até terminar. Tchau, tchau. E agora eu vou acrescentando o restante. E vou deixar ele bater e vou colocando mais. Aqui eu bati por 5 minutos. Vocês ainda podem ver, gente, uma massa mole. Eu coloquei 500 gramas de farinha, mas ela ainda está um pouco mole, que é um mole que realmente não dá pra ficar assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pôr um pouquinho mais de farinha, devagar, de mão. Só uma mãozinha mesmo. E vou colocar pra bater. Porque essa massa, ela fica um pouco mole, mas não dessa forma. Isso tudo depende, gente, do tamanho da gema do ovo, tá? Vai muita coisa da umidade da farinha. Eu vou bater mais um pouquinho aqui. Aqui, chegou nesse ponto e ela... Vocês estão vendo que ela ainda está grudando nas minhas mãos? Mas aqui, gente, eu prefiro não colocar mais farinha, tá? Eu cheguei no meu limite de farinha. Aqui eu vou untar as minhas mãos com farinha pra poder retirar ela com mais facilidade. Mas eu sou daquelas que eu prefiro menos do que mais. Ainda mais na parte da farinha. Vou pegar só um pouquinho. Ó, tá grudando bem na minha bancada. Então, aqui, eu só vou... Vamos usar a minha mão de farinha, pôr um pouquinho aqui em cima dela. Só pra eu conseguir dar uma boleada. Pra pôr ela pra descansar, tá? Sujo bem as minhas mãos, que daí ela fica facinho. De você... Bolear ela pra descansar. Pronto. Tá vendo? Tá molenga. Mas vai ficar assim, vai ficar bom. Eu espero. Todas as vezes que eu fiz ela, gente, eu sempre... Deixo assim, mais molinho. E sempre dá certo. Ela fica uma massa linda, vocês estão vendo? Pronto. Vou colocar ela aqui no bolo. E vou deixar ela descansar. Olha, gente. Olha que massa linda. Olha isso. Eu acho lindo isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha. Olha essa fermentação. Que coisa mais linda, tá vendo? Agora, gente. Olha, ainda tá grudando. Né? Eu vou fazer aqui. Eu vou pesar. Porque eu não quero que saia... Não tem as minhas mãos. Eu não quero que saia várias bolinhas de um tamanho, sabe? Eu queria... As bolinhas mais certas. Então eu vou... Fazer bolinhas de... Deixa eu ver aqui. 50 gramas. Fazer bolinha de 50 gramas, tá? Aí aqui, ó. Vou untar. Eu coloquei farinha demais, não vai bolear. Mas é esse aqui, ó, gente. Ó. Tá pronta a bolinha. Agora, gente, as bolinhas foram feitas. Agora eu vou... Deixar elas... Vai crescer, tá, gente? Tá dobrado de tamanho. E aí... Just let it go, your struggles won't remain And I said, hey, oh, we're holding hope And wake up yesterday So hold on to me Hold on to me Hold on, hold on to me Hold on, hold on to me I'm on it, I'm on it, oh, why Pessoal, ficou assim depois de crescendo E agora eu vou peneirar fubá em cima Eu adoro peneirar fubá Eu acho que fica tão gostoso Se você quiser passar um pouquinho de manteiga Antes de pôr o fubá Pode pôr, tá, gente? Prontinho Primeiro fubá, agora eu vou levar pra assar, tá? 200 graus Olha, gente Ó Ficaram prontos Já vou retirar daqui, tá? Enquanto o pãozinho vai dando uma mornada aqui, gente Pra eu mostrar ele pra vocês Eu vou começar a nossa janta Porque eu já tô um pouco atrasada A gente já tá com fome Vou colocar a hora aí pra vocês verem Que horas já são Aqui eu tenho cebola picadinha Eu tenho alho socado Hoje eu quis socar E aqui eu tenho tomate com semente Também tá bem grosseiro Porque eu quero que ele murcha bem, sabe? Vou puxar ele bem ali Pra poder ele... Pra poder ele... Olha, gente, aqui Já tem a... De lado, Anzinha Peraí De lado, Anzinha Daqui, ó Aqui, gente Eu vou colocar a cebola Daqui da figura Vou dar uma cidinha Encontre os sete erros na segunda figura Depois pinta a segunda figura com a cabeça Cadê os sete erros na cidinha figura? Não tem o sete erros Mas você pintou tudo E cadê os sete erros? Você não circulou os sete erros, Dona? Eu tenho Aqui O que que tem de... Aqui, o que que tem de diferente daqui? Ó A barbaçana do peixe Tá faltando aqui Tem que circular o sete aqui Esse tem sete erros Você só pintou Agora aqui, gente Eu vou colocar o alinho Vou pôr um pouquinho de azeite aqui Pra dar um gostinho Vou pegar o alinho E a tinta erros E a tinta erros Tinta erros agora aqui ó gente vai cebola não 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 parei que tá aqui então gente tem que circular os sete ovos vai ser branca, fica lá, abar batalha, cadê o gelo? Fica pular bem forte, porque a professora não vai enxergar agora eu vou dar uma tampadinha só para eles murcharem, só vou pegar um aqui, gente eles ficam muito molinho tá quente, eu esqueci de untar a forma vou rasgar para vocês verem, eu amo rasgar pão, olha a fofura disso, olha isso, gente, fala se esse pão é maravilhoso, rage, rage, calma não, esse pão, gente, ele é tão fofinho, ó, vai derretendo a manteiga, que ele, ele lasca, sabe? Oi, meu filho tem sete erros, é difícil mesmo descobrir, mamãe penava mamãe penava, é, era difícil, meu amor, nossa, gente, que pão, que pão, olha isso, ele folheia, olha é muito bom, só fácil, viu? Muito bom mamãe, ó, eu fiquei de olho aqui, ó, ó, aqui não é nada, aqui não é nada mais é, é difícil de ver, é que eu já vi um, ó, aqui? Uhum, gostoso? Acabei de ver é, só deixar preguiça, Dom, sem preguiça nós vence, Dom, se tiver preguiça não vence, né, rage? não, é, não pode ter preguiça, né? Tá gostoso? Tá, então vai lá onde você tá indo aqui, gente, eu coloquei pimentinha do reino, orégano e chimichurri, tá? agora aqui, gente, eu tenho um restinho de molho de tomate na minha geladeira, ó, tá, meu filho, calma, fala direito com a mamãe aí aqui, gente, eu vou colocar esse restinho de molho de tomate vou dar uma refogada aqui eu tenho aquele frango que eu cozinhei com vocês, lembra que eu congelei? aí eu coloquei isso aqui pra descongelar eu vou colocar ele aqui, devagarzinho, meuzinho, devagarzinho tem um estrandinho que me desfiou bem, eu gosto de desfiar na batedeira, só que daí eu não quis sujar a batedeira e eu coloquei o pó pra sacudir pra mim vou deixar dar uma fritada boa nesse frango refogada boa agora, pessoal, já tá bem refogadinho, ó tá vendo? eu vou colocar água não, meu filho ah, tá lá no quarto no quarto papai da mamãe ó, gente, eu vou colocar mais água aqui saiu mais esse agora eu corto pra vocês verem também aqui, gente, eu tenho 250 ml de água e eu vou colocar mais ou menos umas 3 colheres de sopa de fubá raje bem pra cá, vem vou misturar bem isso aqui até dissolver tudo não, não pode, ele quer iogurte, gente ó, aí agora você vai colocando e vai mexendo não pode parar de mexer, tá? porque senão, gente, empelota não, meu amor o papai já tá pronto, ó prontinho, ó raje prontinho, ó depois que você viu, gente, que dissolveu bem vem cá, ó depois que você viu que dissolveu bem aí você pode parar de mexer e deixar ele fervendo gente, não pode pôr mãozinha agora a gente vai jantar tá? ó, agora eu vou fechar vou deixar ele cozinhar um pouquinho vou acalmar aqui o raje e vou picar também salsinha, tá? fala, pãozinho fala, pãozinho cadê o trator dele? cadê? cadê? olha só, pessoal deixa eu pegar aqui oi olha, gente deixa eu colocar aqui tá bem grossinho tem que deixar o fubá cozinhar, tá, gente? porque senão fica com gosto de fubá cru tá? que delícia esse caldinho e agora eu vou colocar aqui a cebola 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 sem estressar se começar a estressar pode desligar tá estressado tá estressado tá olha, gente agora eu vou deixar essa salsinha dar um gostinho, né? deixar ela trabalhar aí com o gostinho dela e depois eu vou colocar alguns ovos aqui mas os ovos é é a gosto, tá? vou deixar mais que daí esse fubá cozinha mais e a salsinha solta o sabor ficou melhor, gente tá a luz ligada eu esqueci de desligar de ligar aí agora, gente eu vou colocar aqui, ó os ovos os ovos é muita proteína principalmente quando tá doente isso aqui, gente levanta de fundo vocês não tem noção de tanto que isso aqui é forte aí eu não gosto de mexer muito pra não quebrar os ovos eu só faço assim tá vendo? e aí sustenta sabe? dá sustância agora eu vou deixar quietinho aqui porque com o calor ele vai negoçar tá? aí agora, gente eu vou arrumar a mesa e agora eu mostro pra vocês vou desligar aí tá vendo que ele fica com os pedação de ovo ó, olha esse aqui que delícia esse pedação de ovo ó, esse aí por isso que eu não gosto de mexer muito sabe, gente? prontinho agora eu vou vou servir e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL